Mãos, mão direita e mão esquerda Acompanhe aí no PDF, página 12 Na mão esquerda nós temos números, começando do indicador Observe aí na imagem Na mão esquerda nós temos 1, 2, 3 e 4 Indicador, médio, anelar e mínimo 1, 2, 3 e 4 Na mão direita, que é a mão do ritmo do dedilhado Nós temos letras O polegar pela letra P E os dedos indicador, o médio e o anelar é o imã O imã são as iniciais de indicador, médio e o anelar Então pegando do P com o imã da Pima Então toda vez que você tiver um dedilhado Pima Aí você já sabe que é polegar, indicador, médio e anelar Ok? E... Obrigado.